O gramado ficou nessas condições, vem o Rio Branco, trabalha na direita com o Peu, o levantamento pra área nas mãos do Neguete, já trabalha com o Matheus Negro, recebeu na frente o céu, saiu da marcação, saiu o chute, no tempo 0x0, levantamento, quem sobe, o Iago corte na defesa, mas só ganhou a altura, olha o Fafá vai pintar, Evandro Gigante, ótima abertura, na esquerda pro Matheus Negro, vem o Rio Branco, pode puxar pra perna direita, foi pra linha de fundo, fez o cruzamento, Neguete pra fazer a defesa, a bola na área, desvio de cabeça, vai chegar no raio, sem condição de jogo, cruzamento, vai pintar o primeiro, recebeu na frente, melhor o São Raimundo, vai pintar, saiu o chute, Evandro, o rebote não vale nada, a bola bateu, na rede, saída, aí balançou, foi pra linha de fundo, fez o cruzamento, vai pintar, quem sabe o gol do Rio Branco, o Luan pediu o pênalti, é, pênalti para o Rio Branco, a primeira vitória, Matheus Negro autorizado pela arbitragem, vem pra cobrança, Matheus Negro, e Neguete, Matheus Negro guardou, gol do Rio Branco, gol do Rio Branco, o bom mineiro tentou de calcanhar, a bola bateu por último nele, é fim de papo, aponta o centro do gramado, o Rio Branco conquista uma importante vitória da capital acriana, chega a quatro pontos, está mais vivo do que nunca na briga pela classificação.